No discurso para abrir a reunião do segmento ampliado da cúpula do BRICS nesta quinta-feira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ressaltou o aumento das tensões no Oriente Médio e disse que a região está à beira de uma guerra em grande escala. A última reunião da cúpula na cidade russa de Kazan contou com a participação de representantes de 36 países e organizações internacionais. A guerra entre Israel e o Hamas foi um dos principais assuntos do encontro. O presidente da China, Xi Jinping, afirmou que é preciso continuar trabalhando para promover o cessar-fogo em Gaza e parar com o sofrimento na Palestina e no Líbano. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, reiterou que o país recorreu à Corte Internacional de Justiça para dar um basta no que chamou de genocídio contra o povo palestino. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, discursou na reunião de líderes e voltou a criticar as forças israelenses pelo conflito na faixa de Gaza. Representante do governo brasileiro na cúpula do BRICS, ele lembrou que o país propôs uma negociação para o cessar-fogo enquanto esteve na presidência do Conselho de Segurança da ONU, resolução que foi rejeitada pelo veto de um único país. O ministro falou ainda sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e ressaltou que o Brasil e a China, junto com outros 11 países, formaram um grupo para dialogar com as nações em guerra e encontrar uma solução para acabar com os conflitos. A mesma ONU que criou o Estado de Israel hoje se vê de mãos atadas. Não há justificativa para atos terroristas como os praticados pelo Hamas. Mas a reação desproporcional de Israel tornou-se punição coletiva ao povo palestino. Já foram lançados sobre Gaza mais explosivos do que os que atingiram Dresden, Hamburgo e Londres na Segunda Guerra Mundial. À medida que a violência se alastra para o Líbano, será necessária máxima cautela para que esse conflito não se transforme em uma guerra total. Evitar uma escalada também é crucial no conflito na Ucrânia. Essa é a mensagem que o entendimento China e Brasil busca promover junto com mais 11 países. Formamos um clube da praz para fomentar o diálogo e buscar uma solução duradoura. Precisamos de paz para voltar a nos concentrar nos maiores desafios do nosso tempo. Citando o caso de Cuba, o ministro afirmou que o Brasil é contrário às sanções unilaterais, que, segundo ele, violam o direito internacional e causam danos ilegítimos às populações dos países afetados. Mauro Vieira também anunciou que o Brasil deve apresentar uma proposta formal para a reformulação do Conselho de Segurança da ONU e disse que o tema será amplamente discutido quando o país assumir a presidência do BRICS no ano que vem. Neste ano, a presidência do G20 aprovou um importante chamado a ação sobre a reforma da governança global, que contou com o endosso de muitos dos países aqui presentes. O Brasil considera apresentar à Assembleia Geral da ONU proposta de convocação de uma conferência de revisão da Carta das Nações Unidas com base no seu artigo 109. Queremos explorar esses temas ao longo da nossa presidência do BRICS no próximo ano, que terá como lema fortalecendo a cooperação do Sul Global por uma governança mais inclusiva e sustentável. Na 16ª cúpula do BRICS, em Kazan, os líderes do bloco aprovaram a entrada de 13 novos países parceiros, que ainda serão convidados pela Rússia, atual presidente do grupo. Hoje, além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, outros cinco países fazem parte do bloco. Também foi aprovada a declaração final da cúpula, com 134 pontos, que tratam, entre outros temas, do combate ao terrorismo e às desigualdades econômicas, governança global da inteligência artificial, mudanças climáticas e a promoção de um desenvolvimento sustentável e inclusivo.